Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal, e hoje eu quero explicar para vocês 4 exercícios da cadeira. Vocês pensam que a cadeira é somente para sentar e para comer? Nada disso! Primeiro exercício, subir e descer na cadeira. Segundo exercício, pezinho apoiado na cadeira, fazer o movimento de ajoelhar. Terceiro exercício, abdominal. Quarto exercício, prancha. É o desafio para vocês. Todas essas séries, vocês vão fazendo um tempo de 1 minuto cada, ok? Podendo dividir em 3 séries. Tudo isso e muito mais, vocês vão encontrar aqui na Chácara Bem-Estar Espaço de Saúde, assim como também no meu canal do YouTube, no Facebook Cláudia Alves Personal. Meu WhatsApp é 1196837-0307. Eu espero vocês lá!